Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente vai para mais um analisando o perfil dos inscritos aqui dentro da Vakilife. Antes de começar mais esse vídeo então, eu sei que isso é um quadro que vocês gostam demais, então já vai deixando o curtir aí embaixo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, aproveito para se inscrever e não esquece de levar o sininho para não perder nenhum envio. Como vocês sabem, eu aumentei a frequência de analisando perfis aqui do canal, então eu peço para que você veja esse vídeo até o final e se você não aparecer, deixe o código de amigo aí nos comentários. Começaremos então aqui com o perfil da Inferno, que eu já amei demais o look. Destaque profundo, gente, esse fundo deu naquele evento dos deuses gregos, de Ágias no caso. Eu adoro esse vestido, teve uma época que essa coleção da Cláudia 9 estava na promoção. A pose aqui ficou maravilhosa, gostei muito do prateado, porque eu acho que combina muito prata com preto. Os chifrinhos ficaram lindos, o cabelo tá lindo, a asinha também tá uma gracinha. Gostei também da escolha da pose por não bugar com o petkin, enfim. Eu copiaria tranquilamente o seu perfil, porque eu achei realmente tudo bem bonitinho. E eu gostei muito que você deixou seu avatar bem chique, sabe? E alguns elementos assim mais do terror. Bora agora para a TKPS, que já tá no clima do evento de Dia dos Namorados aqui dentro da Vakia Life. Muito fofinha essa sua roupinha, eu acho que é alguma fantasia, fantasia de Afrodite da Cosmos, gracinha. Ficou muito boa essa fantasia com esse fundo de perfil, embora eles sejam de eventos diferentes. E o petkin de gatinho com os corações em cima da cabeça, assim como a sua avatar tá com os corações em cima da cabeça, combina demais. Eu amei o rosto dela, essa make te valorizou bastante. O cabelo aqui ficou muito bonito. E eu gostei muito do que você fez aqui. Agora a gente vai para a Angelis, que já tá com o lookinho assim um pouco mais simples, um pouco mais dia a dia. Gostei muito da blusinha que você usou. Eu tenho essa blusa, mas eu acho que eu nunca fiz um look com ela. Ficou muito boa ali com o tom do seu cabelo. O petkin combina com o fundo. A pose aqui não conflitou com o pet por milagre, né? Esse pet é o que tava andando na caixa misteriosa, então faz muito sentido você usar. Gostei da assessorização aqui da sua avatar. E tá um perfil muito bonitinho. O seu lookinho tá super dia a dia, né? Então bem tranquilo. Acaba que puxa ali um pouco do vermelho com o cabelo e com a blusinha. Mas o look em si, ele é bem neutrinho, né? E o shorts azul combina com o azul do fundo, que combina com o azul do pet. Eu gostei, Angelis. Muito bonitinho. Agora a gente vai para a Carol, que está usando um dos novos conjuntinhos da Delirious. Esse conjuntinho é uma gracinha. Eu achei ele muito bonito. Eu gostei da escolha do tênis. Esse conjunto, ele esconde um pouco rosinha ali do tênis. Então ficou legal. Eles podiam fazer um tênis nesse estilo nova Kim. Só que sem essas coisas em rosa, sabe? Para combinar bastante. Como você tá com o look em preto e branco, qualquer fundo que você colocasse aqui no seu perfil ia ficar bom. Eu gostei da escolha do fundo, porque você tá com o cabelo loiro e com a coroa. Então acaba que puxa um pouco para essas cores. E o petkin de porquinho, esse porquinho malhado eu amo. Ele é da Casta Misteriosa. Eu adoro essa coleção de porquinhos. O próximo perfil é da Senhorita Arcandio, que já está com uma vibe aqui um pouco mais dark, digamos assim. Mais um dark glam ao mesmo tempo. Eu achei curiosa a sua combinação de look aqui. Porque você soube combinar todos os sons de roxo. E eu acho que eu nunca pensei em usar todos esses itens juntos, sabe? O que eu sinto aqui seria tipo a fantasia de Halloween daquela menina bonita da sala. Uma vibe mais ou menos dessa. Essa pose ficou super legal, esse cabelo com essa tiara, a asa preta. Eu quero muito comprar essa asa ainda, gente. E o fundo com a petkin de boa, né? Combina bastante. O ponto de cor do seu perfil realmente é o seu look. Eu achei o seu perfil muito legal. Bora agora ir para a Anjinha, que também está com um perfil super basiquinho. Um look super basiquinho. Se no perfil passado a gente teve uma coisa mais para o dark, né? A Anjinha que seguiu mais ou menos a mesma vibe, só que para o mais clarinho. O lookinho super de boa. Ficou a orelinha ali combinando com o tom do shorts. Eu gostei do rosto da Sabatera Sasninha, pequena, muito bonitinha. E esse gatinho, ele combina muito com você, porque ele também está com dourado na coleira. Seu perfil está super básico, super simples, super de boa, né? Mas ficou bonitinho. Você percebe ali que aí você teve um cuidado para combinar as coisinhas que você usou. Então mesmo no look mais simples, você mostra que dá para ter opção de combinação de perfil. Agora a gente vai para a Cat e eu amei o cabelo que você está usando na Sabatera. A Enola, eu não tenho esse cabelo, muito bonitinho. Eu adorei a pose que você colocou também, essas borboletinhas. Se eu não me engano, essas borboletas são de pacote de avacões. A parte do roxinho ali da Sabatera é uma graça também. O seu look está uma gracinha. Eu gostei muito desse espartilho aqui. Ficou muito bom com essa saia. Gostei muito de toda a combinação que você fez. Está neutro, né? Preto e branco. Então não tem muito erro. Gostei do fundo também porque o seu cabelo está bem grandão, com bastante volume, né? Então ele chama muita atenção e aí dá esse contraste com o fundo. E o petkin também está uma gracinha. Eu adorei esse perfil, que é de sério. E eu copiaria o look que você está usando também. Bora agora para a Isa Flower e mais uma pessoa que está usando a mesma cor. Ou seja, gente, será que sou só eu que não tenho esse espartilho aqui da Sigurds? Depois eu vou pensar em alguns lookinhos com ele. Eu gostei do seu look. Essa luva, gente, com cor, você fica muito legal. Eu uso ela com os vestidos mais justos aqui dentro do jogo também. Essa parte ali do acessório, né? Da boina. Eu não sei como chama isso. Cartola, né? Cartola. Eu acho que é cartola. Fica muito legal com esse cabelo porque esse cabelo tem um negócio sem a chuchinha, né? Mas as cartolas, chapéus no geral, escondem essa chuchinha. E fica muito bom com esse cabelo. Eu gostei do seu look. Seu perfil está inteiro em preto também, então super tranquilo. O petkin combina bastante. E gostei também do colar que você usou aqui no seu avatar. O rosto dela também é uma gracinha. Agora a gente vai para o Gusta Along. Está aqui com sua avatar feminina, belíssima, toda, trabalhada no marrom. Eu amei o look monocromático. Faltou o celular aqui na mão da gata. Porque você está com uma boca que parece que ela está falando no telefone. Mas, infelizmente, gente, não tem unha com o celular ainda. Doeva quem precisa urgentemente colocar. Eu amei o seu look. Muito mulher chique, executiva, sabe? Dona de empresa, uma vibe meio dessa. O fundo combinou super. E o petkin de coelhinho também no marrom. Toda essa paleta do marrom. Sério, não tenho nem muito o que falar sobre o seu perfil. Belíssima avatar, belíssima, pose belíssima. Tudo muito legal. Eu adorei o monocromático e marrom que você fez aqui. De verdade, marrom não é uma cor que eu gosto muito. Agora a gente vai aqui para o Mr. Angel. Está com seu lookinho em azul. Inclusive, também estou com o lookinho em azul. Uma coisa meio vibe Páscoa, né, gente? Essa bolsinha aqui que ele está usando volta na Páscoa no concurso de moda, geralmente. O seu look combina entre si ali. Seria um look também que se você quisesse usar, por exemplo, no analisando o perfil de Páscoa. E até dentro da temática, o coelhinho combina. Eu achei que aqui eu colocaria um fundo um pouco mais clarinho, sabe? Até porque o fundo daí contém o dourado e seu look puxa mais para o prateado. Embora seja legal misturar essas duas cores, eu acho que um fundo mais clarinho ia valorizar ainda mais o seu look. Se você quiser fazer um perfil monocromático em azul, inclusive, tem aquela coleção nova de fundos que são de nuvenzinhas. Eu acho que aqui ia ficar muito legal, mas eu gostei bastante do seu perfil também. Agora a gente vai para a Camila Neon, que está toda aqui na vibe, trabalhada nas joias. Foi muito legal esse vestido com essa sensorização que você fez aqui. Eu gosto bastante desse colar e queria ter a oportunidade de comprar ele. O sapato combina demais com o vestido que você colocou. Eu acho que aqui eu trocaria a asa, ou eu deixaria sem mesmo, embora a asa com rosa combine. Eu não sei se o que pesou mais foi o seu fundo, sabe? Talvez um fundo mais clarinho também deixasse o look com mais leveza, porque ele está muito leve. Esse vestido em rosinha, né? Os tons pastéis do seu look. Eu acho que um fundo mais claro talvez valorizasse mais o seu look. Até mesmo aquele fundo em cinza que tem. O fundo em preto é muito legal ter. E eu falo isso sempre para vocês. Preto, branco e cinza são três fundos assim. São muito essenciais, mas tentem explorar também os fundos com cor. Principalmente quando vocês fazem looks coloridos. E para a gente fechar o vídeo de hoje, vamos para o Dylan Orches. E eu amei a sua foto de perfil com a cara do pasquim. Sensacional. O Dylan fez uma coisa aqui que eu comento bastante. Vocês percebem o look dele está inteiro em branco, vibes ano novo, uhul, virada de ano. Mas não tem problema, por quê? Porque ele colocou um fundo super chamativo. E eu acho super legal esse tipo de contraste, sabe? Você colocar o fundo liso quando você está com uma roupa mais estampada. Ou você colocar o fundo estampado quando você está com uma roupa mais lisa. Que foi exatamente aqui que o Dylan fez. Eu gostei do seu look bem simplesinho, bem de boa. O pet que combina e a escolha de poses também que você teve foi muito boa. Para não conflitar com o seu pet. Como o seu look é em branco, qualquer fundo literalmente que você colocasse aqui ia ficar bom. E eu gostei dessa escolha do fundo do Infinity Club. O Infinity tem os fundos bem legais. Porque ele dá bastante destaque para o seu perfil, sabe? Traz uma vida bem legal. Bom, meus amores, esse foi mais analisando perfis dos inscritos. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece da curtida aí embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E agora que você viu o vídeo até o final, caso você não tenha aparecido, deixe o código de amiga aí embaixo. Que eu estou fazendo vários vídeos já analisando perfis aqui para o canal. Postando toda hora para vocês. E é isso, meus queridos. Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui. Um beijão a vocês. E até o próximo. Um beijão a vocês.